E hoje é dia do sapateiro, um profissional que continua resistindo ao tempo e que o Diversidade homenageia agora. Pelas ruas ou calçadas, em quartinhos minúsculos ou apenas nas entradas de estabelecimentos comerciais, estamos responsáveis por cuidar de nossos pés, consertando ou criando calçados que nos tragam conforto para o dia a dia. Estamos falando do sapateiro. Hoje, 25 de outubro, comemora-se o seu dia. Eu comecei com 7 anos de idade e ajudante até hoje. Comprei duas latinhas de gato e entrei. De casa em casa. De casa em casa. Era bom para se ganhar dinheiro. Desde criança. Desde que eu li do meu pai, a profissão, e até hoje estou nela e não pretendo deixar, não. Comecei trabalhando como empregado mesmo, nesse mesmo setor, praticamente. Mas daí por diante, a gente foi trabalhando, a partir de 3 anos para cá, porque a gente assumiu aqui como nosso. Homens que trabalham desde a infância, por necessidade ou gosto no ofício. Uma arte nem sempre fácil, podendo se tornar um desafio superado a cada dia. Antigamente já foi bom, como se diz no popular mesmo, já foi muito bom o ramo. Mas hoje em dia não, hoje em dia está mais precário, porque além da fabricação ter muitos, ele está saindo em conta muito mais barato para a indústria do que para a gente. Era mais difícil, né, porque o maquinário quase não existia. E hoje com a tecnologia avançada, ficou tudo mais fácil para nós. O sol já começa a raiar e eles já estão no seu trabalho diário. Eu chego aqui às 6 da manhã, 6 e meia, e logo ao começar, primeiro a gente separa o que tem para fazer para o dia de hoje e vai chegando, vai chegando e a gente tenta concluir o que separou de manhã. Aqui a gente costura, cola, bota salto, ponto, faz tudo. Sola também? Sola, faz tudo. Todo tipo de borracha, de nalho, de sola a gente faz. A gente é um artesão, né, para todo efeito é um artesão. Porque a gente, no caso, a gente não, quando se fazia, que praticamente hoje é mais indústria para fazer, mas a gente se pegava o que, pegava do começo ao fim do sapato, pegava da peça de couro para deixar ele pronto. Um trabalho praticamente artesanal. Para cada dia, mais uma história a se contar e um amigo que se adquire durante a profissão. Eu lembro de uma que a mulher deu umas 15 viagens aqui na oficina e a gente nunca achava. Quando foi depois, depois de tirar até os troços para fora, estava o sapato no canto que a gente pegava nele toda vez e não sabia qual era o sapato. Mas ela conseguiu? Conseguiu, conseguiu, aí devolvi e deu tudo certo. E tem muitas histórias de pessoas que dizem, eu vou já ali, faça que eu, olha, o meu vem buscar e não vem mais. O ofício do sapateiro é um trabalho antigo, repassado através dos ensinamentos do profissional ao aprendiz. Seu tida aprendeu ainda jovem com o pai e hoje já repassa o seu conhecimento. O meu filho, ele trabalhou em muitas indústrias, mas ele achou melhor optar pela profissão. E hoje ele está bem, vive disso aqui, é casado, tem uma filha, mantém a casa e a família com esse trabalho. E nunca falta não, Deus é muito bom. Seu Raminho, Leôncio, Valmir e seu tida estão até hoje trabalhando com sapatos e podem garantir. É gratificante. Olha, é bom. Dá para sair levar a vida, dá para sustentar a família. Eu adoro, eu adoro porque aqui foi minha vida, foi minha vida, eu já vivi bem mesmo. Graças a Deus até hoje eu me acho bem, tranquilo. Todo dia, graças a Deus, eu estou no meu trabalho. Eu boto, aí vem mais do dia, seis horas da manhã, já estou saindo de casa para o meu trabalho. Muitas coisas boas, o circo de amizade muito boa, confiança dos freguês. E eu me sinto bem porque sei que muita gente confia no meu trabalho e nunca nos deixou até hoje. Muitas coisas boas. Transcrição e Legendas Pedro Negri